Deputado agora, Carlos Jordi. Deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, o próximo orador a participar dessa fase de breves comunicações da sessão plenária da Câmara. Obrigado, senhor presidente. Bom, que o Lula tá ficando gagar, esclerosado, doido, todo mundo sabe. Mas agora ele virou piadista, tá começando a fazer piada, virou humorista. Ontem o Lula foi ao seu Twitter e tweetou que o presidente da República só fala em vender. Nós vamos fazer um grande investimento em obras e infraestrutura. Vamos reativar as obras paradas e vamos buscar dinheiro recuperando a credibilidade que o Brasil tinha no exterior. Eu queria saber que obras são essas que eles vão retomar. Seriam a ponte do Guaíba, em Porto Alegre, que foi aguardada há anos pelos gaúchos, desde o governo Dilma, e que foi concretizada pelo governo Bolsonaro. Ou é a ponte na BR-364, sobre o Rio Madeira, ligando os estados de Rondônia e Acre, e que era um percurso feito por balsas, e agora há menos de cinco minutos, aquela população que tanto aguardava essa obra, agora consegue fazer em menos de cinco minutos. Ou a obra do Rio São Francisco, tão aguardada também, levando água aos nordestinos, e que durante anos foi alvo de corrupção, de subfaturamento, e que envergonhou o Brasil. Queria saber se foi alguma dessas, ou talvez, reportagem do Jornal Extra. Desvios com corrupção chegam a R$ 437 milhões e deixam obras inacabadas. Sem atualização monetária, sobrepreço de quase R$ 4 bilhões, só o Comperde R$ 36 bilhões de prejuízo. Mas as obras que o PT é bom em acabar, as obras que o PT, a esquerda, foi mestre em acabar, são essas obras aqui. Veja o tamanho do calote da Venezuela e Cuba no BNDES nos tempos do PT. Calote, Cuba e Venezuela devem R$ 3,5 bilhões ao BNDES, e foram R$ 11 bilhões enviados para essas ditaduras. Essas foram as obras acabadas pelo PT. Mas, vamos falar de coisa boa. Já que o Lula também disse que ele quer recuperar aquela credibilidade do Brasil no exterior, investimentos estrangeiros chegaram em fevereiro ao maior valor em cinco anos. R$ 11,8 bilhões é o que está chegando ao Brasil, graças à credibilidade do governo Bolsonaro. Então, eu queria falar para o Lula, para ele parar de tomar cachaça e twittar, parar de ficar esclerosado querendo contar mentira, porque as obras que eles acabam é para os amigos deles do Foro de São Paulo. As obras no Brasil que nós estamos concluindo são as obras que envergonharam o país enchendo os bolsos dos companheiros do PT e que agora o governo Bolsonaro entrega para a população. Obrigado.